Eu sempre acho que a criatividade move o mundo, que as ideias movem as pessoas, que as ideias impulsionam a humanidade, que pensar diferente, fazer diferente, realmente faz a diferença e é isso que leva ao progresso e à evolução. Eu falei isso para fazer uma introdução para esse modelo de 2009 do centenário do Curitiba. Essa camisa é uma camisa de jogo, é o mesmo modelo com o qual os jogadores entraram em campo. Só que eles pegaram o modelo de jogo de 2009 e transformaram em uma camisa especial para o centenário. Então ele tem esse patrocínio aqui, que não é um patrocínio, é um alto patrocínio, mas é comemorativo, do Coxa 100 anos, ontem, hoje, eternamente. Muito bacana esse slogan, ontem, hoje, eternamente. Uma marca muito bem feita, dá uma ideia de união, vejam vocês, um número entrando dentro do outro. Uma camisa, uma marca sem necessidade de muito fio, não precisa de um fio aqui para ancorar o O, para ancorar o X, para ancorar o A. Dá a leitura, para ancorar o pedaço do C aqui, dá a leitura normal. Ontem, hoje, justificado, quer dizer, começa no mesmo lugar, termina no mesmo lugar, justificado com eternamente, um quadradinho. Muito bem executado a marca. Aqui, em cima, o símbolo dos 100 anos, também, como se precisasse. Eu não precisava, mas como eu acho que os jogadores usaram aqui o número da camisa, então usaram o número 100 aqui. E atrás, ao invés do número, o 100 anos. O único reparo que eu faço é que esses 100 anos, ele podia ser mais, ele podia ser maior na altura, ele podia ser mais comprido. Mas não é, não tem, não tem problema, ficou bacana do mesmo jeito. E aqui é aquele pet Curitiba, eu já mostrei outra camisa aqui do Curitiba, do Centenário. Uma camisa verde, acho que um terceiro uniforme, belíssimo também, do Centenário. Mas, eu quero sempre, gosto sempre de dizer, como a Lotto fez, e como tantas outras marcas fizeram, que dá para a gente ir além, sabe, do cotidiano, do que a gente faz todos os dias. Em momentos comemorativos, dá para a gente pensar diferente, né? E às vezes uma ideia simples, como essa, pegaram a camisa de jogo, fizeram uma homenagem para o Centenário, e ficou esse modelo aqui, muito bacana, e muito significativo, na hora certa, no jeito certo, com desenho certo, tudo muito bom. É isso aí, muito obrigado.